Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. Tenho notícia da Vitória e notícias importantes e boas notícias. Primeira notícia, um jogador que está de volta à Vitória e treinando. Esse jogador não jogou na última partida porque estava com Covid, mas é um jogador importante. Estou falando do zagueiro Matheus Moraes. Matheus Moraes, que treinou essa semana toda com bola, está recuperado da Covid e o zagueiro Matheus Moraes vai ser titular contra o Barcelona de Léus. Por que é importante o zagueiro Matheus Moraes ser titular? Porque na Série B do ano passado teve um momento que o Vitória ficou sete partidas sem levar um gol porque Matheus Moraes entrou na zaga do Vitória. Então, Matheus Moraes, o ano passado foi eleito um dos melhores zagueiros da Série B. E o outro jogador que pode ser titular é Alan Santos. Alan Santos, que também não jogou contra o Juazeirense porque estava com Covid. E falando sobre David, e aí, será que David vai ser titular contra a equipe do Barcelona de Léus? Será que tem essa possibilidade de David ser titular contra o Barcelona de Léus? David que não está treinando e o empresário de David falou que David nem treina mais no Vitória e nem joga. Muitos falam que David pode jogar contra o Barcelona de Léus, mas eu acho difícil porque David está com raiva da diretoria do Vitória e também o empresário. E aí, se David não vai ser vendido? David não vai jogar. O que vai fazer com David? Alguma solução tem que ser tomada? As duas partes tem que entrar num acordo que seja favorável para os dois lados. Então, tem que ter um acordo que seja bom para o Vitória e seus empresários, mas tem que entrar num acordo logo. Essa desunião entre Vitória e David só vai ser ruim para David e por Vitória. Mas o Vitória vai jogar contra o Barcelona de Léus precisando vencer. É importante o Vitória vencer o Barcelona de Léus, porque o Vitória estreou empatando em casa, em 1x1 com o Juazeirense. Para mim, foi um péssimo resultado, porque foi um barradão. Se fosse Juazeiro, seria um bom resultado. O Vitória ganhando o Barcelona de Léus, o Vitória vai a 4 pontos, é uma vitória e um empate. Então, é importante o Vitória vencer o Barcelona de Léus. E é uma competição de 9 rodadas. O Vitória não pode vacilar. Ah, na próxima ganho. Ah, na próxima ganho. Quando vê, já acabou o campeonato e aí não conseguiu a classificação. O Vitória tem que acumular o máximo de pontos possível nas primeiras rodadas. Então, é necessário o Vitória ganhar do Barcelona de Léus. Mas, para mim, as quatro equipes favoritas a chegar à semifinal do campeonato baiano. Para mim, Vitória e o Bahia, os dois clubes da capital. Do interior, para mim, tem três clubes que são favoritos a chegar à semifinal do campeonato baiano. O Bahia de Feira, com sua estrutura, o Atlético de Alagoinhas, que já começou ganhando duas partidas. O Atlético ganhou do Vitória da Conquista e o Atlético de Alagoinhas ganhou do Doce Mel. E a outra equipe, que também é favoritíssima, é a equipe do Juazeirense. Eu acho que o Juazeirense tem tudo para chegar à semifinal. Mas, vamos lá. Tem três equipes do interior que estão na Copa do Brasil. O Juazeirense tem a equipe do Atlético de Alagoinhas e tem o Bahia de Feira. Três equipes na Copa do Brasil. Provando que o interior da Bahia está tendo uma certa involução. Parabéns para o interior da Bahia. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!